E aí pessoal bem vindo aqui no canal o elton silva aqui e hoje vamos falar do bitcoin é um bitcoin que teve uma alta em pouco é em um mês praticamente é se a gente observar aqui né foi praticamente um mês né de para que essa alta acontecesse né diferente das outras vezes quando tivemos um período muito maior para que o preço viesse voltar aos padrões normais nesse momento o preço está encaminhando-se né para o primeiro alvo como eu tinha comentado na autoanálise com vocês que aí deve ser na casa dos 1.500 dólares né dos 1.400 quase 1.500 ali dólares dependendo aí se considerar as sombras ou não se você está comprado desde lá de baixo se você realmente quer buscar é que é rodar aí mas fica com medo aí de o preço de uma queda como essa aqui por conta da boa notícia né colocando stop aí é na casa dos 1.130 de 1.150 já interessante abaixo desse fundinho aqui ou simplesmente abaixo dessa zona de resistência que agora vai virar uma zona de suporte é muito provável que o preço venha após toda essa alta após atingir a a expansão de fuma náxi em 100% ou em 1.8 né 161 por cento é provável que o preço venha fazer uma correção até esse suporte né que era uma resistência agora virou um suporte testando essa região para ver aí se vai ficar acima disso né o ideal seria que isso é eficaz os pontos mais interessantes para vender é para quem comprou embaixo né se você comprou lá embaixo o ponto mais interessante para vender realizar o lucro se você quer fazer um trading depois esperar a próxima baixa para compra se você não é apenas um holder é aqui nos 1.450 né agora mesmo a mesma nessa região agora já é hora e seria a hora de realizar uma parte né ou esperar bater lá os 1.800 1.700 dólares né que deve demorar um pouco mais dependendo aí do que aconteça no cenário aí temos uma possível guerra eminente dependendo do que possa acontecer é dependendo das notícias é podemos atingir esse alvo rápido ou então ele pode consolidar ou cair um pouco né para testar o suporte para então voltar a subir essa alta aqui em cima acredito que vai demorar bem mais do que é a pedido que toda essa alta que tivemos nesse único mês e se colocarmos as médias aqui vamos colocar as médias para ter uma visão um pouquinho diferente é que as médias estão bem ascendentes né muito ascendentes é você pode colocar por exemplo o stop abaixo da m21 do diário sempre abaixo da m21 do diário também é um ponto de stop interessante ou então outro ponto de stop é que se as médias do diário se cruzarem para baixo você sai né e assim você vai realizando o lucro se você está esperando para comprar você já espera no momento para comprar se você planeja por longo prazo você não quer correr o risco de perder o bonde como já diriam né você pode comprar agora né não compra todo tudo a vez agora compra uma parte e vê se espera uma correção para comprar mas o ideal mesmo seria o ideal levando em conta é os melhores momentos para compra seria esperar a nova grande correção já aconteceu duas vezes nenhuma duas lá atrás também né seria o ideal mesmo seria esperar uma nova correção como essa pelo menos 50% de uma dessas aqui comprar agora é um pouco arriscado obviamente porque o preço está é em uma forte tendência de alta um bom tempo e a qualquer momento pode vir a correção mas como eu falei como tivemos como tivemos como tivemos o rompimento dessa região aqui essa região de resistência é provável que ele siga na tendência de alta ou então não rompa para baixo no momento então é isso pessoal essa análise de hoje certo espero que vocês tenham paciência e o ideal é você sempre ter paciência na hora de comprar os seus bitcoins a paciência é um amigo inseparável do trader certo é muito importante ser paciente esperar o momento certo no momento ainda não temos correção então o ideal é aguardar um pouco se você for vexado quiser comprar aí para não perder o bonde né tome cuidado aí pense no longo prazo porque se você está pensando no curto prazo com certeza agora não é o momento de compra então é isso pessoal se você gostou deixe o seu gostei se inscreva no canal para aprender os próximos vídeos não deixe de conferir os outros vídeos do canal e a gente se vê na próxima see you next time